Pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Flávia, aqui no nosso canal Flávia Amor E hoje eu vou trazer pra vocês todos esses perfumes aí Goudea da Bivugueri Ou Bivugueri? Mas como eu vou falar em português mesmo Bivugueri Então eu vou mostrar pra vocês esses três aqui em forma de decantes Porque eu preferi pedir os decantes pra experimentar qual fica melhor na minha pele Porque mesmo, porque nem todos me agradaram, tá? Eu vou falar pra vocês aqui É pra isso que tem aqui meu canal Pra mostrar pra vocês e também ajudar vocês a escolher Assim como também eu me ajudo a escolher o meu também, claro, né pessoal? Eu vou falar sobre o Goudea Que é esse amarelinho Vou falar também o Rose Goudea E o Goudea de Roma Unite Que é esse pretinho aqui, que é o lançamento Tá bom? E se vocês querem adquirir decantes Já vou deixar aqui embaixo o link da MAC Decantes Tá bom? Se vocês quiserem comprar também o lacrado Ela vende, tá? E se você tiver em dúvida Peça os decantes igual eu fiz, tá bom? E a Sabrina é um amor de pessoa Pode confiar nela É uma vendedora super qualificada Eu sempre adquiro meus perfumes com ela Tá bom, pessoal? Eu vou deixar o link dela aqui embaixo Pra vocês entrarem lá E tem também o número do WhatsApp dela Tá bom? Aí vocês mandam mensagem lá Espera ela responder Que ela responde todas Bom, então eu vou começar primeiro Com esse amarelinho aqui Que foi o primeiro deles, na verdade Que são todos da Bivulga Eles todos também são criações do Alberto Morilas Que é um grande perfumista Então, pessoal Esse aqui é o do frasco amarelinho Eu vou deixar aqui a foto dele Pra vocês verem, tá? E eu achei, assim, interessante Os decantes da Sabrina Que cada um deles ela deixou Como se fosse o frasco, ó Tá vendo? Esse tá aqui, então É amarelo como frasco Esse aqui as bolinhas rosadas E esse aqui as bolinhas pretas Aí fica até mais fácil Pra gente saber qual é qual, né? Esse daqui, pessoal É o de 2015 Que é o Godea mesmo E ele deu início A todos esses outros flankers aqui Tá? E ele, pessoal Me agradou até Porque ele é um perfume Super almiscarado, tá? Ele tem almiscar Tanto de início Como no meio Como no fim, tá? Ele tem Nas três escalas da pirâmide O almiscar, tá? Mas ele não é um perfume Só almiscarado Ele tem uma presença enorme Da flor de Ylang Ylang Que é uma flor amarela Assim como o frasco dele E tem também o ambar, tá? Essas cores aí Que ele tem Eu acho que, assim Na minha opinião O perfumista Quis representar mesmo Essa cor amarela do frasco Porque ele é um perfume Bem amarelo Bem alegre, sabe? Bem energizante também Ao mesmo tempo Mas ele tem um ambar Que dá uma certa classe pra ele, sabe? Ele fica até um perfume marcante Até Mas, além de ser marcante Ele também é um perfume limpo, sabe? E fresco ao mesmo tempo E você sente essa parte floral dele Mas o floral amarelo O papiro dá um certo tom Uma certa Um cheirinho nele Meio de erva, sabe? Lá no fundinho Mas quase imperceptível, tá, pessoal? Os principais acordes desse perfume É o doce É um perfume mais doce do que floral Mas não é aquele perfume doce, doce não Ele é um doce equilibrado E que sim Pode ser um perfume Pra ser usado Tanto em ocasiões marcantes Ocasiões, assim, noturnas Ou então também Até pra você Ir pra passear e tudo Mas menos pra ir trabalhar Eu acho que esse perfume aqui É um pouquinho forte Pra você É pro dia a dia Eu considero ele um perfume Fresco e marcante Ao mesmo tempo, tá? Então Esse aqui é o primeiro Depois eu vou falar pra vocês, tá? De qual deles eu gostei mais E qual que eu vou adquirir Se eu for adquirir, né? Vamos ver E o próximo perfume, pessoal Já é o de 2016 Que é o próprio Rose Godia Que a Sabrina fez com todas Essas bolinhas rosas Aqui delicadinhas Como se fosse o frasco Que tá passando aqui Pra vocês verem E ele, pessoal, por ser O nome mesmo fala Rose, né? É rosas E ele sim Porque tem o cheiro da rosa Logo no início Ele tem sim a rosa no início No meio Daí o fundo dele Tem algumas notas Que dá uma certa carregada Nele no final, tá? Ele abre com a rosa Almíscar, romã E também uma pitada ali De bergamota, tá? Mas a rosa aqui É a protagonista desse perfume Logo de início Eu já sinto ela Depois as notas do meio Tem a rosa da macena E aí tem o jasmin Tem a peônia E um pouquinho do pêssego Os perfumes que tem o pêssego Geralmente Traz um ar meio vintage E elegante Mas esse aqui Ele por ser um perfume floral Ele é bem moderno, tá? No fundo dele tem Almíscar Olíbano Que é aquele óleo de olíbano Que dá uma certa carregada No fundo dele Sândalo Que são madeiras no fundo E baunilha Então a baunilha aqui Deixa ele super gostoso No fundo Sabe? Junto com essa pegada Do sândalo Com o olíbano Que segurou muito bem A fragrância na minha pele Tá? Ele vai naquela vibe Do perfume Very Irresistible Leal & Rose Aquele que eu fiz A resenha pra vocês Tá? É na mesma pegada Mas não são parecidos Tá? Mas se eu não tivesse O Very Irresistible Leal & Rose Até adquiriria Esse frasco aqui Mas como eu já tenho Aquele lá Eu não senti necessidade Tá? Mas esse aqui É um pouquinho mais marcante Do que o O Very Irresistible Leal & Rose Tá, pessoal? Ele durou até um pouco mais Na minha pele Em comparação A esse primeiro aqui Que eu falei pra vocês Que é o Godea mesmo O tradicional, tá? O Godea durou Umas seis horas Na minha pele Não foi muito E esse daqui durou Umas sete horas Mais ou menos Ele durou um pouco a mais E também recebi elogios com ele Uma moça chegou perto de mim Ficou perguntando Nossa, mas que perfume é esse Que você tá usando? Muito gostoso esse cheiro Daí eu falei Ah, é da Bivulguer Ela, nossa Eu vou ter que adquirir esse perfume Então Eu recebi elogios com ele Tá? E quase comprei ele Mas só que Bom, vamos ver, né? Agora por último É esse aqui O Godea The Romonite Que é daquele frasco preto Assim Já dá pra vocês verem Que é um perfume Mais noturno É por conta do frasco Também, pessoal Então É quando vocês têm dúvidas Assim Nossa, mas qual ocasião É aquele tal perfume Geralmente O frasco Ele já vem assim Meio que com as cores Assim Com o frasco Assim Indicando A sua ocasião Tá? Então Esse aqui Como ele vem todo preto Claro, noturno E ele é um perfume Sim, pessoal Bem carregado mesmo Ele me incomodou um pouco Eu usei esse perfume Tipo, todos eles eu usei Testei na minha pele Duas vezes Três vezes Até eu ver qual deles mesmo Iria ficar melhor na minha pele E esse daqui Me incomodou por quê? Porque ele tem, pessoal Umas notas aqui Meio chatinhas Tá? Mas tipo assim Pra quem gosta Vai amar Agora pra quem se incomoda Com perfume Eu acho que Esse aqui vai incomodar Um pouquinho Tá bom? Ele se classifica Como floral miscarado Mas só que ele tem Umas nuances adocicadas Também, tá? Ele abre com amora Bergamota E pimenta preta Então E aí você já vê A pimenta preta ali Dando uma certa picança Nesse perfume Eu amo perfumes Que tem pimenta, tá? Mas na saída Eu gostei mais dele Do que no fundo Então, ó Aí depois ele vai Encorpando aí As flores, né? Aí você sente O jasmin noturno A rosa Que todos eles têm Esse mesmo DNA aí Da rosa, né? Esse aqui também tem Ele tem a tuberosa Tem a peônia, tá? Mas a tuberosa dele Não sinto tanto Mas tem sim Uma leve Um leve toque dela aqui, tá? Mas tá bem Bem, bem, bem sutil Você não vai nem sentir A tuberosa nesse perfume E daí as notas de fundo Dele que quebrou ele, tá? Pessoal Que tem o vetiver Que eu não sou muito chegada Em perfumes O patchouli Eu até gosto A almíscar negro Também gosto E o musgo Que eu também não sou muito Chegada no musgo aqui Mas o musgo ele tá Equilibrado no fundo Mas juntando aí Com todas essas notas Principalmente o vetiver Eu não gostei muito Tá bom, pessoal? Mas tem quem ame Quem goste dessas notas aí Por ele ter essas notas Todas aí Que eu mencionei pra vocês Que são notas mais carregadas Ele tá muito bem equilibrado E tá leve Ao mesmo tempo De todos eles Esse aqui foi o que menos Fixou na minha pele Incrível Eu tava achando Que esse daqui Ele ia fixar super bem Na minha pele Pelas notas Por ser um perfume Noturno e tudo Mas ele é daqueles Perfumes noturnos Sabe? Aqueles que você sente O cheiro Acha que é forte Mas aí não dura Muito na sua pele Então é Eu não sei também Se ele não se comportou Bem no pH da minha pele Cada um tem Cada um tem Um tipo de pele diferente Eu não sou nem muito Assim apegada A fixação e projeção Dos perfumes Mas quando eles Têm alguma nota Que me incomoda Aí eu já desisto Sabe? Eu já falo Nossa, ainda bem que eu não comprei Entendeu? Porque acima de tudo O perfume tem que te agradar É o cheiro em si E não a fixação e projeção A fixação e projeção Só é um plus a mais Quando você gosta do perfume Não é verdade? Então pessoal De todos eles Esse aqui foi de 2017 Esse aqui é lançamento O The Romanite Que é esse aqui Tá? Então ó De todos eles Na minha opinião O que mais fixou Vendo assim A fixação e projeção Eu vou falar pra vocês Porque muitas pessoas Ficam me perguntando A projeção A fixação A projeção é quando O perfume exala muito Pra quem não sabe A fixação é quando Fixa bastante na pele Tá? Esse daqui O amarelinho O Godia Ele fixou umas 6 horas Na minha pele Não fixou tanto Tá? O de parfum Eu falo Eu escrevo aqui pra vocês Mas todos eles Se comportou como O de toalé Na minha pele Tá bom? Esse rosinha aqui O roso Ele fixou umas 7 horas Recebi elogios Com ele Gostei bastante E esse pretinho aqui Foi o que eu Menos gostei Mas o cheiro dele É gostoso Mas só que Alguma coisa Nele me incomodou Ele se comportou Assim De média pra baixa Tá? A projeção e fixação Dele Foi na minha pele De todos eles O que eu mais gostei Aqui foi Do rose E desse amarelinho Aqui Que é o Godia Mesmo tradicional E do rose Godia Só desses dois Aqui E esse aqui Foi por último Tá bom pessoal? Então fica aí A minha opinião Pra quem quiser Saber Qual é qual Espero ter ajudado Vocês aqui Com esse vídeo Tá bom? E um grande beijo Pra todos vocês Não se esqueça De deixar o seu like Aqui no canal Tá? Pra ajudar aí O vídeo e tudo mais E também aqui Nosso canal Tá? Não se esqueça Que quando eu completar 15 mil inscritos Vai ter sorteio Aqui no canal Que tá perto De completar Tá pessoal? Então vamos lá Vamos lá participar Eu vou deixar passando Já aqui o vídeo Do sorteio E um grande beijo A todos Até os próximos vídeos Bye bye